Com a força do pensamento Sem pensamento Ah, sem pensamento É a força do dedo mesmo Legal Pensamento aqui, ó Ei, cachaça, velho Já que não faz com o peão, né? É igual De repente contrata, né? Zé, aproveita e faz Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pessoal, feliz ano novo a todos É tudo malabarista, né?